Olá, boa tarde! Meu nome é Marcela Garcesa, eu sou médica nutróloga e professora de nutrologia e estou aqui hoje para falar sobre os ovos. Os ovos são um alimento muito importante, uma fonte proteica de alto valor biológico e baixo custo, portanto um alimento que deve ser inserido na dieta desde a primeira infância até o final da vida. Os ovos têm na sua clara uma proteína chamada albumina, que é uma proteína de origem animal e como todas as proteínas de origem animal, com todos os aminoácidos essenciais, portanto aqueles que o nosso corpo não tem capacidade de sintetizar e deve obter através da dieta. Além da albumina presente na clara, os ovos têm na gema, além de ácidos graxos, vitaminas A, D, E, vitaminas do complexo B, minerais como selênio, zinco, cálcio, fósforo e outros nutrientes. Portanto, os ovos são um alimento com muitas funcionalidades e devem ser ingeridos, devem estar incluídos na dieta, numa dieta equilibrada, variada e o mais natural possível. Porém, nós temos uma indicação de consumo médio ideal de ovos ao dia que vai de um a três ovos dia. E o que temos observado ultimamente são pessoas, principalmente aquelas que praticam atividade física com a intenção de ganho de massa muscular, de hipertrofia, consumindo quantidades muito elevadas de ovos ao dia. E a gente diz que mesmo que um alimento seja funcional e seja extremamente saudável, se consumido em excesso, ele pode trazer malefícios. Traz malefícios de deficiências, de outros nutrientes provenientes, de outros alimentos tão importantes ou até mais. E tendo a questão da monotonia alimentar com sobrecarga do organismo e fatalmente, quer dizer, toda a proteína ingerida em excesso, além de poder sobrecarregar os sistemas escritores urinários, isso vai se transformar em calorias e ser armazenado sob a forma de gordura. Portanto, não há muito sentido no consumo excessivo. Nós temos algumas possibilidades de aporte de proteínas para serem ingeridos para compensar a eventual necessidade dessas pessoas aumentada pela prática de atividade física. Portanto, o ideal é que as pessoas consumissem a quantidade de um a três ovos dia e nas outras refeições, ingerir-se outras fontes proteicas, como as carnes vermelhas e brancas, como os peixes, que além das proteínas de alto valor biológico, ainda trazem os graxos do tipo ômega 3, os laticínios, que também são fontes de proteína animal com todos os aminoácidos essenciais, que ainda trazem outros nutrientes importantes. E temos as fontes de proteína vegetal, como principalmente as leguminosas, que são todos aqueles grãos que dão invagens, como feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas, que são fontes de proteínas importantes. Além disso, e o amendoim, o amendoim é uma leguminosa, apesar de ter uma composição parecida com as sementes oleaginosas, que também são fontes de proteínas vegetais, que são as nozes, as castanhas, castanha do Pará, a castanha de caju, as amêndoas, e ainda temos, além das sementes oleaginosas, os cereais, que também tem uma quantidade proteica não tão grande quanto as leguminosas, mas o arroz, o trigo, a aveia, o milho, tem uma quantidade proteica um pouco menor. E dentre os cereais, aquele que tem maior concentração proteica, chama-se quinoa, Então, para aquela pessoa que faz a opção de comer proteínas de origem vegetal em uma quantidade maior, a quinoa deve estar inserida nessa dieta. Eu espero ter trazido algumas informações e tirado algumas dúvidas. Estou à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigada! Adorei! Demais as dicas! Deixa eu mandar um beijo para a nutróloga doutora Marcela Garcês. Obrigada, viu? Super bacana, super bem editado, né? Para quem gosta do ovo, então, agora já tem mais informações. Tchau, tchau!